Fala meus amigos, daquele jeitão! Ô Azuzinho, sai daí, deixa eu continuar o vídeo. Fala meus amigos, daquele jeitão! Então, hoje é dia de falar de mais algumas mascotes dos anos 80 que foram sucesso no mundo todo e, claro, aqui no Brasil. Afinal de contas, como esqueceu uma galinha de sangue nobre que, garanto, fez muita gente dançar e cantar na sala de casa. Também tínhamos um coelho marrom e malucão, um dodói muito fofinho e, por falar em fofinho, também tínhamos chocolates fofinhos demais durante os anos 80. Se vocês querem relembrar isso tudo e muito mais, então sejam bem-vindos a mais um... É mais um coleção e ação show! Então tá. Pelos poderes de Greyskulls. Mas antes da gente começar, eu quero saber rapidinho, hein? Tá chegando agora aqui no canal? Já tá um tempo aqui acompanhando, mas ainda não teve coragem de se inscrever? Faz o seguinte, se inscreve aqui e já aproveita pra badalar o sininho porque assim a nossa viagem pro passado vai ser garantida duas vezes na semana. E nesse segundo vídeo não tinha como deixar de fora aquela que fazia sucesso de leste a oeste, de norte a sul, já que a moda era a dança da galinha azul. Bom, eu garanto que todo mundo atrela hoje em dia a galinha azul com a marca magia. Afinal de contas, a galinha azul é a cara da empresa. Mas vocês sabiam que ela foi criada só em 1976 com o slogan O Caldo Nobre da Galinha Azul? Alô, pessoal! Caldo Magia é mais galinha! Caldo Magia é muito mais galinha! Caldo Magia é muitíssimo mais galinha! É magia! E com magia tudo é muito natural! E sendo uma multinacional com sucesso de vendas até hoje, até que a magia demorou demais pra criar uma mascote. Já que a galinha azul foi inventada exatamente 90 anos depois da criação da marca lá na Suíça, quando em 1886, o visionário Július Maiho Joanes Madi criou e lançou no mercado europeu sopas pré-cozidas nos sabores ervilha e feijão. Como o Júlio desenvolveu um sistema de hidratação dos legumes e dos temperos, essas sopas duravam muito mais tempo que legumes e vegetais frescos e com isso, os trabalhadores europeus que trabalhavam muito e ganhavam pouco podiam se alimentar um pouquinho melhor em qualquer lugar, bastando esquentar um pouco de água e dissolver o produto nela. E obviamente, essas sopas e os macarrões instantâneos transformaram a magia numa marca reconhecida mundialmente e hoje em dia, referência quando o assunto é sopa, caldos e temperos. E sendo a galinha criada ainda nos anos 70, Cúbia Nestlé e a sua agência de propagandas na época anortam publicidades da vida à galinha nobre, já que ela tinha sangue azul pra poder diferenciar principalmente os caldos da magia e da quinoa, já que eles eram praticamente idênticos pro consumidor. ...em novas aventuras. Agora com a turma da galinha azul. E eu aposto muito bem que quem viveu os anos 80 e os anos 90 lembra muito das promoções que a magia promovia através da galinha azul, como por exemplo com o SBT e com a Gogo. Lá no SBT foi junto com o Gugu no programa do Gugu, né? Foi uma promoção muito falada no Brasil todo. E na Globo, em 1988, a galera pegou o hype da novela Vale Tudo e a galinha azul queria saber quem tinha matado Odete Reutemann. Quem matou Odete Reutemann? Não é pra falar. A promoção Vale Tudo da Rede Globo, com o apoio da galinha azul mágica que tanto gosta de aparecer nos seus pratos, vai dar um prêmio de 5 milhões e 5 de 1 milhão pra quem acertar. Escreva para a Caixa Postal 7812 São Paulo dizendo quem matou Odete Reutemann e qual o caldo nobre da galinha azul. Agora é um dinheiro, hein? E ainda teve, é claro, a super promoção que foi um sucesso e que dava de presente pra criançada os brinquedos da galinha azul que colocavam ovos. Com certeza dessas promoções você lembra, diz aí. Mas eu quero saber, você já teve um brinquedo da galinha azul? Sabe quem matou Odete Reutemann? Deixa aqui nos comentários pra gente dar risada a respeito disso. E é incrível como tem marcas que se sobressaiam os próprios produtos que elas representam. Por exemplo, se a gente cortar o dedo, né, tiver uma esfoladinha, alguma coisa nesse sentido, vai ser muito difícil alguém pedir, né, uma bandagem adesiva. Provavelmente a gente vai pedir um Band-Aid, né? Então a gente não tá pedindo produto, tá pedindo a marca. E por falar em Band-Aid, quem é que lembra do Dodói da Band-Aid? Oi, eu sou o Dodói. Voltei pra lembrar que Band-Aid vem pronto pra usar. Tem a Band-Aid sempre à mão. Quando acontecer os... Ai! Ai, ai, ai! Protege com Band-Aid que o Dodói já vai! Bom, e apesar de no início dos anos 80 o Band-Aid já ser um produto reconhecido por todo o Ocidente, a Johnson & Johnson do Brasil resolveu criar uma mascote pra marca Band-Aid com o objetivo de mostrar pra criançada que elas poderiam brincar sem medo de se machucar. Pois, caso isso acontecesse, bastava as mamães colocarem um Band-Aid por cima do machucado que o problema estaria com certeza resolvido. Aliás, com a criançada dos anos 80 e dos anos 90, a Johnson & Johnson deve ter vendido, olha, um bocado de Band-Aid pra atacar por cima do machucado com metiolate ardido, diz aí. Bom, e aí com essa criação, o simpático personagem, né, fofinho, cheio de Band-Aids, foi apelidado de Dodói e começou a representar a empresa em vários comerciais. E logo, o Dodói se transformou um sucesso com a criançada, elevando a conexão com o produto e também se transformando em quebra-cabeças que a gente podia ganhar em algumas promoções, um adesivo de plástico fofinho com o personagem estampado e também os famosos bloquinhos de anotação. Mas, olha, eu quero saber o seguinte, vocês lembravam dessas promoções? Pede pra mamãe comprar Band-Aid que você ganha o bloquinho do Dodói. Aí você escreve, mamãe, o Band-Aid acabou, ela compra outro Band-Aid e você ganha outro bloquinho. Pegou? Ai! Ai, ai, ai! E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa um like, feupudo, compartilha e aproveita, né, dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo a respeito das melhores mascotes dos anos 80, vocês vão gostar demais. E quem diria que uma marca de achocolatados criada em 1948 lá nos Estados Unidos pela Nestlé ficaria, né, conhecida mundialmente nos anos 70 por causa de uma criação, um coelho muito maluco e elétrico chamado Quick Bunny, né? E esse com certeza vocês lembram. Hum, hoje você vai tomar um leitinho gostoso. Olá, você tem me conhecido? Eu sou o Quick. Comigo o leite ganha novo sabor no leitinho. E é de morango. Opa! E mais uma novidade, o leitinho. Tá, tá, alegria. Eu vim para você. Quick, Quick, faz o leite uma alegria. E o Quick realmente, né, fazia do nosso leite uma alegria. Apesar de dizer, olha, que aquele sabor morango era meio enjoativo. E apesar disso, esse era um sabor que eu vivia pedindo, mas quase nunca entrava no carrinho de compras. Já que a versão morango não era exatamente, digamos assim, a preferida lá de casa, por quem desembolsava a grana, que era quem contava. Mesmo assim, era muito legal ver a empolgação do coelho nos comerciais, não é verdade? E com vocês, Quick! Vocês sabem como fazer do leite uma alegria? Fazendo com as quim, quem tá tomando? Engraçadinho, hein? Opa! Criançada, vamos começar a diversão? Um de chocolate, um de morango, um de chocolate. Ei, eu também quero! Quick, Quick! Faz o leite uma alegria. E o tempo passou, e o Quick virou Nesquik. E o Coelho Malucão já ganhou diversas atualizações, ficando até mesmo com visual radical. E mais recentemente, voltou às origens. Mas se hoje em dia ninguém consegue desassociar o Coelho da marca, vocês sabiam que teve um tempo, principalmente lá nos anos 70, nos anos 80, que o Coelho só representava o Quick aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em mais uma meia dúzia de países? Enquanto isso, países como a França, a Grécia e a Espanha tinham o Quick sendo representado por uma mascote esquisitão chamada o Grow Quick. Já países como a Austrália e Portugal tinham o Canguru Cangurique como mascote. O ambiente é amigo. O ambiente corre perigo. É o grande concurso Nesquik a que tu vais concorrer. 25 valiosos prémios todos os 15 dias. Podes ganhar bolsas de mil contos e motos elétricas para tu andares. Cola num postal 4 pontos das embalagens e envia para o grande concurso Nesquik, apartado 1806-1018-Lisboa-Codex. E vejam só, a Itália tinha uma personagem que era uma mistura de caixa de cigarro com o Pac-Man, chamado Mr. Nesquik. C'è roto. E adesso... 1, 2, 3. Mi avete chiamato? Ciao, sono Mr. Nesquik. Latte Nesquik per tutti, vero? E adesso divertitevi pure, ragazzi, col computer e con Nesquik. 1, 2, 3. Il buon latte fa per te. Col sabor di cioccolato rendo il latte prelifato. Nesquik. Nesquik Nestlé. E aí, com a chegada da globalização no final dos anos 90, todos eles desapareceram e a marca escolheu o coelho como representante oficial. Mas, no mínimo curioso, diz aí. Quem foi que quase parou de comer chocolates Nestlé por protesto quando a marca, a pedido da Suíça, trocou o nome de Lolo para Milk Bar? Eu não vou nem falar do gosto do chocolate, mas sim dos lolinhos e a vaquinha amarela que praticamente chegaram e desapareceram junto com o chocolate naquela época. E o Lolo, do jeito clássico, né? Do jeito que a gente conhece, foi lançado pela Nestlé em 1982. E a embalagem era azul com uma vaquinha de mascote comendo capim. Esse chocolate era o queridinho da criançada daquela época, inclusive desse que vos fala. E o apelido foi carinhosamente dado como o fofinho da Nestlé. E o engraçado é que aqui no Brasil, quem representava o chocolate era o próprio chocolate. Eles eram conhecidos como lolinhos e ficaram muito famosos lá nos anos 80 com vários comerciais. Olha, pessoal, tem novidade, tem nova fofura na cidade. Lolo, 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 lolo chegou. Macio, fofinho, feito com muito carinho. E o puro chocolate Nestlé. E claro, com isso tudo, o Lolo foi virando o preferido da criançada dos anos 80 e se tornou um grande sucesso para a empresa. Até que um dia, em 1992, foi dada a notícia que o chocolate Lolo iria parar de ser vendido no Brasil. Causando uma grande decepção nos fãs do chocolate. Afinal, ele era um dos chocolates mais queridos e amados pelos brasileiros. Tá certo que o chocolatinho mascote continua aparecendo nos comerciais, mas sem a vaquinha amarela. E aí, ele perdeu toda a graça. Ainda bem que uns anos atrás, né, a Nestlé consertou essa besteira e trouxe o Lolo de volta. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se está chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. E toda segunda-feira, eu também estou junto com a galera do Machine Cast no podcast mais nostálgico, mas também mais maluco da podosfera, hein? Nos melhores agregadores de podcast. Estou esperando vocês lá e também aqui. Então, até o próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal. E aí E aí